Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como fazer o teste T pareado e o teste não paramétrico que é correspondente ao teste T pareado, que é o teste de Wilcoxon, tudo isso aqui dentro do Excel usando um suplemento que é o Real Statistics. Eu não vou entrar em detalhes do suplemento, você encontra na playlist de Excel como instalar esse suplemento e como resolver alguns bugs que aparecem, como por exemplo você abriu o Excel e não está aparecendo aqui a aba de suplementos, eu expliquei isso em vídeos anteriores, então para esse ser mais direto ao ponto vou pular tudo isso. A gente tem aqui um banco de dados, veja que eu coloquei aqui várias informações, a gente só vai usar algumas, mas nesse banco de dados a gente tem aqui um ID do paciente, um ID do médico, o gênero do paciente, a data de nascimento desse paciente e a gente tem aqui informações sobre quantidade de convulsões. A gente tem aqui a quantidade de convulsões antes do tratamento com o anticonvulsivante, essa outra coluna mostra a quantidade de convulsões na primeira semana de tratamento e essa terceira coluna aqui de convulsões mostra a quantidade de convulsões na sexta semana de tratamento. Então vamos lá, vamos entender qual é o contexto e por que a gente vai usar o teste que a gente vai usar. Esse banco de dados, então, ele contém informações de 275 indivíduos e essa variável convulsões, como eu comentei com vocês, indica a quantidade de convulsões que esse paciente tem a cada dia, né? Sendo que o PT é pré-tratamento, S1 primeira semana e S6 sexta semana. O que a gente quer saber aqui é se esse tratamento está melhorando, né? Na verdade, se está mudando a quantidade de convulsões que o paciente tem por dia, que era o esperado. Então, o que eu estou pedindo para a gente analisar aqui é se existe diferença no número de convulsões, na quantidade de convulsões por dia de cada indivíduo antes do tratamento e na sexta semana de tratamento. Então, o que eu quero comparar é o valor de convulsões aqui com o valor de convulsões aqui. Eu estou comparando as convulsões do indivíduo com ele mesmo. Então, por exemplo, se a gente olhar esse primeiro indivíduo aqui, ele tinha três convulsões por dia e depois de seis semanas de tratamento, ele continuou com três convulsões por dia. Então, parece que não mudou muito a vida dele. Mas, por exemplo, esse aqui tinha quatro convulsões e passou para uma convulsão. Então, a gente quer ver como que é o padrão disso, se está tendo uma diminuição da quantidade de convulsões. Uma outra coisa importante é a gente falar que a gente está aqui comparando o indivíduo com ele mesmo. O que, para muitos delineamentos, é o que vai fazer sentido mesmo. Porque, pensa, a quantidade de convulsões varia muito de pessoa para pessoa. Então, tem gente que tinha aqui uma já no começo e tinha gente que tinha dez. Se eu separar isso em grupos, pode ser que eu fique com grupos que não são muito homogêneos, né? Então, se eu der placebo para um grupo, anticonvulsivante para o outro, pode ser que eu tenha diferenças individuais afetando o meu resultado. Então, comparar o paciente com ele mesmo é legal para isso. Então, como eu falei para vocês, a gente vai usar dois testes que permitem fazer essa comparação do paciente com ele mesmo em dois momentos e só dois momentos, tá? Então, é por isso que a gente vai comparar aqui o pré-tratamento com os seis semanas de tratamento. Quais são os testes que a gente vai usar hoje? Então, a gente vai usar o teste depareado, que é um teste paramétrico e que compara, então, dois momentos, medidas que sejam dependentes, venham do mesmo sujeito experimental, nesse caso o paciente, mas podia ser rato, podia ser célula, e o teste não paramétrico que corresponde ao teste depareado, que é o teste de Wilcoxon, ok? O teste depareado, como ele é um teste paramétrico, ele tem um monte de pressuposto para a gente atender antes de poder usar. Um deles é um pressuposto de delineamento experimental, né? Que a gente tem que ter, então, dois grupos com observações que sejam pareadas, ou seja, sejam dependentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho aqui duas observações que vêm do mesmo sujeito, elas são um parzinho de observações. Outras duas coisas que a gente precisa garantir é que não existe outlier e que eu tenha uma distribuição normal. Só que aqui tem um detalhe, tá vendo que a gente tem esses parzinhos de observações? Esse pressuposto da normalidade e o pressuposto da ausência de outliers, eles não se aplicam a cada uma das observações. Eles se aplicam à diferença entre as observações. Então, a gente vai primeiro ter que calcular a diferença para depois testar isso. Então, a gente vai testar se essa diferença segue a distribuição normal e se existem outliers nessa diferença. E qual que é a nossa hipótese nula, qual que é a nossa hipótese alternativa? A nossa hipótese nula é que a média das diferenças, quando eu faço esse antes menos depois, ela vai ser igual a zero. Ou seja, não existe diferença entre o antes e o depois. E a hipótese alternativa vai ser a hipótese que contraria isso e, portanto, vai dizer que essa média das diferenças é diferente de zero. Ou seja, existe diferença entre o antes e o depois. Já o teste de Wilcoxon, como ele é a versão não paramétrica, ele não faz exigências de que tenha uma distribuição normal ou que não exista outliers. A única exigência dele é que as observações sejam pareadas, elas sejam dependentes. A gente pode pensar nas hipóteses do teste de Wilcoxon como sendo referentes à mediana das diferenças. Então, a mediana das diferenças seria igual a zero na hipótese nula e a hipótese alternativa seria que a mediana das diferenças seria diferente de zero. Para ser sincero, isso aqui é um pouco mais complexo do que eu escrevi, tá? Então, aqui eu estou pensando em mediana, mas, na verdade, o que o teste do Wilcoxon faz é fazer uma comparação de distribuições. Então, pode acontecer de você ter a mesma mediana antes e depois e, ainda assim, você ter um teste de Wilcoxon estatisticamente significante. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, de forma geral, o que a gente está comparando são as medianas, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo o teste de T-pareado e, para isso, eu vou testar lá os pressupostos do teste de T-pareado e, aí, depois, a gente faz o teste de Wilcoxon. Então, como eu falei para você, o teste de T-pareado, ele tem alguns pressupostos que não se referem aos dados brutos, mas à diferença entre as observações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma variável diferença que vai ser o resultado desse valor aqui, né? Da convulsão na sexta semana menos a convulsão na semana pré-tratamento para cada pessoa. Então, aproveitando que estou no Excel, isso é muito fácil, né? Então, a gente vai colocar aqui um igual para abrir a fórmula e vou dizer que eu quero esse valor menos esse valor. Veja que deu zero, dá zero mesmo, né? E se a gente clicar duas vezes aqui no cantinho, ele vai aplicar essa fórmula a todas as linhas, adaptando, né, para as linhas de baixo. Então, perfeito. Vou centralizar só para ficar bonito e é isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é testar se essa diferença segue a distribuição normal e se existe outlier nessa distribuição das diferenças. Então, se a gente for descendo aqui, a gente vê que tem alguns valores bem altos do tipo 10, né? Assim como a gente tem valores bem negativos, como por exemplo, menos 38. Então, só batendo o olho aqui, dá para a gente esperar que existam outliers, que existam aqueles valores discrepantes que fogem um pouco do resto da distribuição, né? Eu tenho aqui no canal também vídeos sobre boxplot, que eu faço uma discussão sobre outliers, sobre esses valores discrepantes. Para isso, o que a gente vai fazer? Então, eu vou vir aqui no suplemento, aparece aqui o real statistics e eu vou clicar aqui em análise de dados e vou selecionar aqui estatísticas, descritivas e normalidade. Então, a gente vai resolver tudo num ponto só. Primeira coisa que eu preciso é colocar aqui o input, né? Então, eu vou colocar quais são as células que eu quero que ele leve em consideração quando ele fizer o cálculo. Vou aqui selecionar toda essa coluna de diferença, do começo até o fim. E aí, veja que algumas coisas aqui estão selecionadas e que precisam estar selecionadas mesmo. Uma das informações que está selecionada aqui é que o cabeçalho está incluído com os dados. Isso é verdade, está vendo que eu selecionei aqui o diferença? Se você não tiver selecionado o nome da coluna, né? O cabeçalho, você vai ter que desclicar aqui, ok? Então, o nosso caso está incluído. E aqui a gente pode selecionar opções, mas na verdade o jeito que vem de padrão, de default, é o que a gente precisa. Eu queria ver a cara da estatística descritiva. Aqui ele já faz um boxplot com os outliers, então eu vou saber se existem outliers. E ele faz o teste de Shapiro e o que é o teste de normalidade. E aí, aqui ele tem a opção de você selecionar uma célula para ser o output, para ele colocar o resultado. Mas, eu gosto de clicar aqui em New, para ele criar uma nova aba com esse resultado. E em geral, como eu comentei com vocês, esse suplemento tem uns bugzinhos. E às vezes, quando você seleciona uma célula dentro de uma aba que já existe, ele dá problema. Então, eu prefiro colocar Nova e pronto. E aí, pronto. Ele fez tudo que a gente precisava que ele fizesse. A gente tem aqui, então, uma estatística descritiva bem completa. Aqui a gente tem a média das diferenças. Está vendo que ele está dizendo aqui que a média das diferenças é menos 1,26? Ele também me dá aqui algumas outras informações, tipo a mediana das diferenças, que aqui está dando zero. A moda das diferenças, desvio padrão e etc. Tá? Então, ele dá aqui também informações de curtose, assimetria. Ele dá uma estatística descritiva bem, bem completa. Aqui a gente vai focar em algumas coisas que são os pressupostos para o nosso teste T. Um dos pressupostos é que não exista outliers. Quando não existe outliers, onde aparece aqui outliers, ele vai dizer non, tipo não existe. Agora, nesse caso, está vendo que ele colocou aqui vários valores? Esses valores, cada um deles é um outlier diferente aqui no meu conjunto de dados. Então, tem um monte de outlier. Definitivamente, esse é um pressuposto que não foi atendido. Vou até pintar aqui de outra cor para a gente destacar. E outro jeito de ver, além de olhar para essa parte da tabela, é olhar para o gráfico do boxplot. Como a gente discutiu em outras situações, cada uma dessas bolinhas vazadas indica um outlier. Então, está vendo que tem um monte de bolinha vazada, tem um monte de outlier. Tem valor indo desde menos 30 até quase 30, né? Então, a gente tem aí bastante diferença. Um monte de outlier. O que isso indica? Isso já indica que o teste T pareado não é um teste adequado para esse banco de dados, ok? Aí, ok. Então, já sei disso. Outro pressuposto que o teste T pareado tinha é que os valores da diferença, eles sigam a distribuição normal. E aí, para isso, a gente faz esse teste Shapiro-Wilke. Quando o Excel faz, usando esse suplemento, ele já libera dois testes de normalidade. O Shapiro-Wilke e o D'Agostino-Pearson, que é esse que você está vendo aqui e aqui. Mas a gente vai olhar o Shapiro-Wilke mesmo, que é o que a gente sempre faz. Então, vamos só focar nele. Aqui, a gente tem acesso ao valor de W do teste do Shapiro. Aqui é o valor de P do teste do Shapiro. E aí, lembrando que o valor de P no Shapiro-Wilke, como que a gente interpreta? A gente interpreta da seguinte forma. A hipótese nula desse teste é que os dados seguem a distribuição normal. E a hipótese alternativa é que eles não seguem a distribuição normal. Um valor de P igual a zero indica, portanto, que ele é menor que 5%, e que, portanto, eu devia rejeitar a hipótese nula, ficar com a hipótese alternativa. Ok? E a minha hipótese alternativa é que os dados não são normais. Então, é isso que eu vou concluir, que esse banco de dados também não atende a esse outro pressuposto, que é da distribuição normal. Inclusive, esse suplemento do Excel facilita um pouco a sua vida, porque ele te dá a resposta aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito normal. Então, é normal? No. Então, eu já sei que não é normal. Nem precisava muito saber as hipóteses de ele me dar essa resposta. Ok? Então, eu já sei que o teste de depareado não é adequado a esse banco de dados. Mas, eu vou fazer mesmo assim, pra você saber como faz e como interpreta. E aí, a gente vai fazer o teste que realmente é adequado, que no caso é o Wilcoxon. Vou escrever aqui na aba, que aqui a gente tem normalidade e outliers. E vou voltar aqui pro dados. E vou agora fazer o teste de depareado. Então, eu vou vir aqui em Real Statistics. E o teste de T, ele fica nessa aba aqui, que é o miscelânea. E ele tá aqui nessa primeira linha. Então, veja que tá escrito. Testes T e equivalentes não paramétricos. Então, você consegue fazer tudo dentro de uma única aba. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui é colocar primeiro quais os inputs. A gente não tá comparando dois momentos. Então, a gente vai colocar no input 1 um desses momentos. No input 2, o outro momento. Então, eu vou fazer aqui primeiro. No input 1, vou selecionar o convulsões PT. Então, eu tô selecionando essa única coluna até o fim. E no input 2, eu vou selecionar aqui o convulsões S6. Então, de novo, essa única coluna até o fim. Assim como a gente tinha visto lá naquela outra caixinha, eu tenho que selecionar se o cabeçalho dos dados tá incluído. Então, eu vou deixar ali que o cabeçalho tá incluído. Vou deixar isso aqui ticado. Outra coisa que a gente tem que fazer é selecionar aqui qual é a opção de teste T que a gente quer fazer. Então, a gente tem a opção de fazer o one sample, uma amostra, né? O two paired samples pra duas amostras pareadas e o two independent samples pra duas amostras independentes. A gente quer fazer o pareado, então. Vou selecionar essa segunda opção e vou deixar aqui o t-test mesmo. Quando a gente for fazer o Wilcoxon, a gente vai fazer tudo igual, mas vai trocar aqui pro não paramétrico. Assim como eu comentei com vocês, eu gosto de colocar numa aba nova pra não dar problema. Então, a gente clica aqui e dá o ok. Então, veja que aqui ele libera um monte de informação que é o que a gente precisa pra reportar o teste T pareado. Então, a gente tem aqui. Ele mostra a quantidade de, a média pra convulsões pré-tratamento, a média pra convulsões na sexta semana, a diferença entre essas médias ou a média das diferenças acaba dando na mesma, o desvio padrão dessa diferença, o valor de T, isso aqui é importante, a gente vai reportar. Ele também dá aqui o valor de grau de liberdade, que é esse 274. Ele também calcula tamanhos de efeito. Então, veja que aqui ele dá o D de Cohen e o R. Então, eu tenho aqui dois cálculos de tamanho de efeito. E ele também me dá aqui na parte de baixo o valor de P, que é o que a gente realmente precisa. Então, nesse caso, a gente vai escolher o 2Tail, que é o bicaudal. Eu, de novo, não vou entrar em detalhes o que que é um teste unicaudal, o que que é um teste bicaudal, porque eu tenho isso, tenho um vídeo específico pra discutir isso, é uma conversa um pouco mais longa, ok? O que eu quero é que a gente entenda, que a gente tá fazendo aqui um teste bicaudal, que eu aceitei que a diferença pode estar tanto pra mais quanto pra menos. Então, é o bicaudal. E aí, a gente vai escolher aqui, então, o nosso valor de P vai ser esse que tá na linha do 2Tail, do bicaudal. Tá vendo que ele tem um jeito meio esquisito, ele tá escrito de um jeito meio estranho, né? O que que isso significa? Esse 0, é 8,56 e menos 0,5. Isso aqui, na verdade, ele tá me dizendo que esse número é 8,56 vezes 10 elevado a menos 5. Vou até colocar aqui, formatar direito, pra ficar bonito pra você essa cola. Beleza. Então, tá vendo? A gente tem aqui, na verdade, um valor de P, que é 8,56 vezes 10 elevado a menos 5. Se a gente fosse escrever isso, significaria que essa vírgula aqui tá, na verdade, os 5 casos pra trás. Então, ficaria assim. Isso aqui, na verdade, seria 0,1234856, ok? Isso aqui é um valor de P bem, bem pequeno, né? Ou seja, bem menor que 5%. Então, a gente vai rejeitar a hipótese nula e ficar com a hipótese alternativa. Voltando aqui na aba de hipótese, só pra você lembrar o que eu tô falando. Então, a nossa hipótese nula seria que a média das diferenças é igual a 0. E a hipótese alternativa é que a média das diferenças é diferente de 0. Como nosso valor de P foi menor que 5%, o que a gente vai fazer é rejeitar a hipótese nula e ficar com a hipótese alternativa. Vou entender que existe diferença entre os dois momentos e que, portanto, esse anticonvulsivante tá fazendo algum efeito, ok? Então, é isso que a gente vai conseguir concluir aqui com esse valor de P. Vou escrever aqui que essa aqui é a aba do teste de T-Pareado, pra gente não se perder. E o que a gente consegue fazer agora é escrever isso, tá? Então, bora lá. Então, eu escrevi aqui uma respostinha pra como isso ficaria. Basicamente, o que a gente vai dizer é que o teste de T-Pareado mostrou que existem diferenças entre a quantidade de convulsões pré-tratamento e a quantidade de convulsões na sexta semana de tratamento. E aí, entre parênteses, o que eu fiz foi colocar todas as informações que me fizeram chegar a essa conclusão. Então, veja que eu coloquei aí o meu valor de T. De onde eu tirei isso? Aqui do valor de T. Tá vendo que eu coloquei 3,99? Porque eu arredondei pra duas casas. Eu coloquei também o grau de liberdade, o DF, né? Que vem de degrees of freedom. Eu coloquei ele aqui, 274, aqui subscrito. E o valor de P, tá vendo que era muito pequeno? A gente, em geral, não reporta ele todo. A gente coloca aí que ele foi menor que 0,001, ok? E eu coloquei ainda uma informação pra me dizer o que aconteceu, né? Porque eu dizer que foi diferente, pode ser que o tratamento tenha melhorado ou pode ser que ele tenha piorado. Então, o que eu tô dizendo aqui é... O tratamento diminuiu, em média, a quantidade de convulsões. De onde eu tirei isso? Olhando aqui a média. Então, veja que a média de convulsões antes do tratamento era 5,6. E depois do tratamento passou a ser 4,36. Ok? Mas tem um problema, né? Esse aqui não é, nem de longe, o teste ideal pra esse conjunto de dados. Então, agora a gente vai fazer o teste certo. Eu vou voltar aqui. Então, vou fazer aqui pelo suplemento. E eu vou vir aqui em miscelânea. De novo, vou clicar no mesmo lugar. Porque aqui ele já me dá a opção de selecionar o teste não paramétrico. Então, de novo, vou selecionar aqui, ó, no input 1, as convulsões pré-tratamento. E no input 2... Opa! As convulsões na sexta semana. Vou deixar aqui que o cabeçalho tá incluído com os dados, porque eu selecionei esse cabeçalho. Vou selecionar aqui que são duas amostras pareadas. E agora eu vou desclicar teste T e vou clicar em teste não paramétrico. E de novo, vou clicar aqui em new e ok. E aí, veja que ele fez aqui. Ele já avisa pra mim que ele fez o teste de Wilcoxon pra amostras pareadas, tá? E aí ele já me dá algumas informações importantes. Vamos lá. Primeira coisa, ele me dá as medianas das convulsões pré-tratamento e das convulsões na sexta semana. Uma coisa que você pode reparar e estranhar é que as medianas são iguais, tá? Então, vamos lá. São iguais, ok, tudo bem. Então, vamos analisar o resto das coisas. Aqui, essa parte é muito mais do cálculo do teste em si, então ele vai contar quantos valores tem. Aí aqui ele conta quantas dessas diferenças foram diferentes de zero, quantas foram pra positivo, quantas foram pra negativo. Então, aqui é sobre o cálculo do teste, que a gente não precisa saber nesse momento. E aí aqui ele vai liberar coisas importantes. Ele vai me dizer aqui qual é o z-score. Esse z-score é aquele valor de teste, seria equivalente ao t no teste t. Ele dá aqui também um tamanho de efeito, que é esse r. E ele dá aqui dois valores de p, o p-norm e o p-exact. A gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo de teste t independente, que é antes desse na playlist. Mas a gente usa esse p-norm, que no SPSS chama de p-assintótico, quando a gente tem um conjunto de dados que é grande, né? Então, a gente tem uma amostra grande e a gente assume que eles começam a se aproximar da distribuição normal devido ao tamanho. E a gente usa o exato quando a gente não tem essa garantia, a gente está trabalhando com um conjunto de dados pequeno. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com um conjunto de dados de 275 pessoas, eu vou analisar o p-norm. E veja que essa primeira coluna aqui é do teste one tail, unicaudal, e a segunda é do two tail, bicaudal. Como a gente já tinha conversado, a gente vai analisar o bicaudal. Então, esse é o p que me interessa. Veja que ele também é um p bem pequeno, ele é 1,44 vezes 10 elevado a menos 6. Então, ele é bem, bem, bem pequeno. Então, voltando aqui na história do Wilcoxon, a gente discutiu que a mediana das diferenças é igual a zero, isso é a hipótese nula. E a mediana das diferenças é diferente de zero, isso é a hipótese alternativa. Então, nesse caso, como o p foi menor que 005, a gente vai rejeitar a hipótese nula e vai ficar com a hipótese alternativa de que existe uma diferença. Só que aí, por isso que eu falei que você podia achar estranho, e é estranho. Pelo teste de Wilcoxon, se a gente fizesse a interpretação de mediana, o que a gente está dizendo aqui é que existe uma diferença entre as medianas, sendo que, na verdade, não existe. As duas medianas são três. O que a gente consegue é discutir isso um pouco mais a fundo, se isso for necessário. Isso aqui é um caso raro, é raro isso acontecer, tá? Mas, quando isso acontece, é porque, na verdade, a diferença não está na mediana, mas na distribuição dos dados. Então, eu teria que fazer uma análise um pouco mais aprofundada, olhar para a cara do histograma, que é a distribuição de frequências. Fazer histograma no Excel também não é fácil, então, eu não vou fazer isso tudo nesse vídeo. Mas, para olhar para isso com uma cara mais aprofundada, então, provavelmente, você tem aí uma diferença de distribuição, ok? Mas, eu vou escrever que existe essa diferença, porque ela existe, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu fiz aqui foi montar uma resposta bem curtinha, dizendo que existiu diferença entre as quantidades de convulsões pré-tratamento e na sexta semana, e colocando aí as informações importantes. O valor de Z, que eu tirei daqui, ó, 4,82, e o valor de P, que foi menor que 0,001. Ele era tão pequeno que a gente nem escreve ele mesmo, a gente já coloca que é menor que 001, ok? E resolvido. Mas, como eu falei para você, esse dado aqui está bem dificinho, assim, está bem chato, então, você teria que olhar para o histograma, fazer uma análise um pouco mais aprofundada, ok? Então, é isso. O que eu queria é que você tivesse entendido a diferença entre os dois testes, como fazer cada um deles no Excel, qual é a lógica por trás, e que você conseguisse fazer isso sozinho quando você fosse fazer com os seus dados. Eu espero que tenha ficado claro para você qual que é a diferença, como que a gente interpreta. Como sempre, vou deixar o pedido. Por favor, se você curte o conteúdo, comente, curta os vídeos, se inscreva no canal. Tudo isso é importante para valorizar o que eu produzo. E eu também produzo conteúdo sobre estatística lá no Instagram, no arroba estatística aplicada. Então, se quiser me seguir por lá também, vou achar ótimo. É isso. Até mais.